Antes de começar o vídeo, eu gostaria de avisar algumas coisas. A primeira é, lembra do RC? Aquele cara que editava os vídeos de Mega Man 1? Então, infelizmente, ele não está mais editando os vídeos, porque ele tá focando nas coisas pessoais dele. Nem no canal dele ele posta mais direito. Então, eu chamei o Rucky. O trabalho dele é muito bom pra quem quiser contratar e tudo mais, o Twitter dele tá na tela. A outra coisa é que as thumbnails do canal agora estão sendo feitas pela Mary, minha namorada. Então, quem quiser começar uma arte dela, o Twitter também está na tela. E por fim, eu quero anunciar uma última coisa, o seja membro. Infelizmente, eu não consigo retribuir muito a vocês, então decidi deixar só um de 5 reais por mês. E quem assinar vai ter acesso antecipado dos vídeos e vai ter o seu nome citado no final dos vídeos. Então, só assina quem puder, porque é mais pra quem quiser me ajudar de alguma forma. Então é isso, vamos para o vídeo. Depois de duas derrotas de Dr. Wily graças ao Mega Man, Dr. Wily se declara arrependido e oferece ajuda para construir um robô tão arrogante que ninguém iria querer enfrentá-lo, o Gama. Depois de terminar a construção da máquina, só faltava combinar oito elementos de energia e eles estavam em planetas impossíveis para humanos. E com isso, Dr. Wily e Dr. Light criou oito robôs para minerar os elementos de energia. Mas, os elementos de energia fizeram com que os robôs saíssem do controle. E assim que Mega Man descobre isso, ele e seu novo parceiro Rush corre atrás para recuperar os elementos de energia para que Gama venha a vida. É galera, depois de sei lá quanto tempo, finalmente gameplay de Mega Man. Só que dessa vez é Mega Man 3. Ai, pera, 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 Mega Man 3? Por que Mega Man 3? Sendo que eu tinha postado Mega Man 1 no canal? Então galera, é... Eu não sei contar até 3, então eu pulo do 1 e vou direto pro 3. Mentira. Basicamente, Mega Man 2 eu acho um jogo muito, muito abestuda de fácil. Muito abestuda, muito. Tudo bem que Mega Man 2 é um dos jogos que todo mundo gosta, ama e tudo mais, é favoritinho de muita gente. Principalmente daquelas estéticas de 8 bits do caramba e tudo mais, mas... Galera, Mega Man 2 é muito fácil. Mas, em compensação, tem um motivo de escolher o Mega Man 3 ao invés do 2. Bom, basicamente, Mega Man 3 tem os mesmos boys do Mega Man 2, só que... Muito mais pede, meu... Só que obviamente não dá pra enfrentar eles no primeiro episódio. E eu tô ferrada. Porque são 8 robôs, mas só um deles que é fácil. O Top Man. Eu não tanco porque o nome dele se chama literalmente Top. Já que o Top Man é o mais fácil, obviamente. Vamos pôr por ele. E não vamos aproveitar não, galera. Ele é o único fácil desse jogo do Mega Man 3. Tá, essa música... Eu tenho que admitir que essa música é muito boa. Ai, gente. E Mega Man 2 não implementou mecânicas novas, tipo do Buster e tudo mais. Mas, em compensação... TARAM! Slide! Basicamente, esse Slide só foi implementado a partir do Mega Man 3. Pra poder ir mais rápido nas fases e tudo mais. E esse aqui vai ser muito útil. Ou não. Porque se você for um noob... E nem eu nos jogos de Mega Man clássico, você... Você não vai sentir muita diferença. Com o Slide, eu sento. E eu quase caí nos espinhos. Meu Deus do céu. Ah, galera. Eu devo falar que também... Que a gente também tem outra mecânica nova. Esse daqui... Rush! Cachorrinho! Tudo mais. O cachorrinho vermelho do Mega Man. Nossa, eu adoro aquele cachorro, mano. Meu Deus do céu. Ah, e é. Outra coisa, gente. Eu devo falar sobre a frequência do canal, né? Qual que vai ser a desculpa nova dessa vez, gente? Vai ser a desculpa de que... Eu tava com preguiça. Que eu tava culpado. A minha desculpa dessa vez é um pouco simples. Basicamente. Sabe o Mega Man Better Not You que o Legacy Collection? Vamos supor que tem uma certa pessoa, né? Chamada o iMega. E está traduzindo o volume 1. Sim, eu estou traduzindo a Legacy Collection de BN. Não só eu, mas uma rapaziada que eu vou mostrar logo, logo. Mas... Tá difícil. É um processo demorado. A parte mais fácil a gente já fez, que é o HUD. Mas... A parte mais difícil, que é traduzir os jogos, ainda tá em desenvolvimento. Porque nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, eu ainda estou traduzindo o BN1. Então, né? Pode demorar um pouco. Ai, véi. Tô levando muito dano. Tá, eu me encontrei. Nossa, véi. Primeira morte da primeira fase. Mas é fácil, véi. Puta que paga. Mas então, gente. Como é a volta do canal e a volta da série, então... Por que não compartilhar pros seus amigos, né, gente? A gente tá quase conseguindo chegar nos 20 mil inscritos, gente. Então, tá na boca do boi já. Então, vamos derrotar o Topperman. Eu falei, gente. Aproveita enquanto pode. Porque esse é o único boss fácil do Mega Man 3. É agora que a gente faz o L. Todos esses aqui, com exceção do Magnet Man, são difíceis. Então, o que a gente faz? Vai chorar. Vamos ter que ir no menos pior, né, véi. Eu vou fazer três bolas essa vez, gente. Eu vou só derrotar três bolas nesse vídeo. E no próximo eu derroto mais três. Então, qual vai ser o segundo? Hum... Depois de muito tempo, eu decidi escolher Hard Man. Porque ele é muito difícil, gente. Olha como ele é difícil. No nome dele, tá se chama Hard Man de difícil, meu. Ah, e lembrando. É só no Buster. Ou seja, eu não vou poder usar a fraqueza dos chefes. Nem que a vaca tussa se eu... Porque eu já perdi minha carteira gamer no vídeo passado de Mega Man 1. Então, é melhor não arriscar. E tem um monte de abelha. Meu Deus do céu. Então, como a gente tá voltando com tudo na série de Mega Man, né. Eu quero fazer o mesmo esquema que eu fiz no meado do episódio de Mega Man 1. Que é basicamente fazer perguntas pra vocês. Pra vocês responderem no comentário do próximo vídeo. Se vocês fossem escolher o Mega Man mais difícil que você já jogou, qual seria e por quê? E, gente. Chegou até a ser meme do canal, mas... O meme do canal é o seguinte. Mega Man 9. Mega Man 9... A gente não se fala. Mega Man 9, então... Porque Mega Man 9 é um jogo difícil pra cacete. Não dá pra poder levar em consideração que aquele é um jogo bom. Tipo, eles voltaram com o sistema 8-bits, que é um regresso do Mega Man 8, que é 32-bits. E se já não bastasse isso, eles colocaram a dificuldade muito desbalanceada. Então, quem é novato vai dar regi-kit naquela porra. Mas se fosse levar em consideração as outras sagas... Ah, Prótenme! Se fosse levar em consideração do... Ai, meu Deus do céu. O Prótenme não deixa falar. Eu vou morrer pro Prótenme. Meu Deus, a minha vida eu não... Não vou falar nada, velho. É o mesmo sistema vida extra aqui. Se fosse levar em consideração de um boy mais difícil, com exceção do Mega Man 9, seria... Mega Man Base. Meu Deus! Tá na cara que eu vou... Que eu vou morrer pro Radmin com essa vida, né? Tá muito na cara. É, tava muito na cara que eu morri pro Radmin, velho. Ah, mas é aquela parada. Primeira tentativa nunca vale. Se bem que eu tô com uma vida. Meu Deus, ele corta a hitbox, velho. Ele corta a hitbox, mas não posso ficar perto dele. Nossa, mas também o controle também não ajuda, né? É difícil mesmo, velho. Ele fez Juza o nome. E ainda eu encostei nele, velho. Meu Deus do céu. Vai ser difícil derrotar o Radmin. Nunca ganhará de Mega Man, porque ele é ferro e fogo. Ele é puro aço. Ele é Mega Man! Certo, gente? Que tal o de Shadow Man? Ai, quase consegui. Mas bora. O que que poderia dar de errado, gente? É o Shadow Man. O que que poderia dar de errado? Bom, levando... Não é aquele assunto de Mega Man mais difícil? Mega Man Beast. Pior que tem muita gente que eu conheço que gosta desse jogo, velho. Por causa que dá pra jogar de base. Mas, sério. Eu odeio aquele jogo, velho. Eu sinto. Porque, basicamente, não tem um balanceamento certo pra jogar com os dois. Já começo por aí. E de novo o Proto Man. Olha só. Mano, eu vou morrer pro Proto Man. É sacanagem, mano. Eu levo muito dano pro Proto Man, cara. O pra jogar com base é muito bom pra jogar nas fases. Porque você tem o dash e tal. Mas pra derrotar ele nos bosses, cacete. Você precisa ter uma paciência de ferro, velho. Juro pra você, gente. Porque base contra os bosses é muito ruim, velho. Fora que as músicas... Gente do céu. Eu odeio aquelas músicas, velho. As músicas do Mega Man 7 eram tão boas. Por que que eles regrediram tanto no Mega Man Base, velho? Juro. Pode ser o gosto de cada um. Pode ser que alguns, tipo, acham bom. Mas eu, pessoalmente, odeio. Se tem alguém que compartilha minha opinião, que eu deixo nos comentários. E enfim, chegamos no Shadow Man. Não tem que poder dar de errado. É só o Shadow Man. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Ele dá um dano, hein. Tá. Esse aqui não valeu. É aquela primeira tentativa. Nunca vale, né? Eu tenho que ficar muito afastado dele pra poder saber quando ele vai dar o dashzinho. Mano, eu tô dando o dash sem querer por causa do controle. Nossa, agora eu dei mole. Ah, mano. Pior que quando eu acho que ele vai dar o dash... Quando eu acho que ele vai dar o dash, ele dá o ataque, velho. Mas quando eu acho que ele vai dar o ataque, ele dá o dash. Tipo, agora. Eu achei que ele ia dar o dash, mas ele afinal deu o ataque. É meio foda de saber quando ele vai atacar. Nossa, velho. Pior que eu quase consegui, cara. Quase consegui. Pior que eu tenho que jogar muito na cautela, velho. Tenho que jogar muito na cautela contra o Shadow Man, velho. Vamos lá. Joga na cautela. Porra. O bicho, quando ele... Nossa. Eu já morri, né? Já morri. Ah. O que poderia dar de errado, gente? É só o Shadow Man. Só o Shadow Man. Será que, mano, eu tô com medo de se virar um novo meio do canal? O Shadow Man vai ser um novo elec meio do canal, velho. Então, gente. Cheguei no Shadow Man, mas olha a minha vida. Ah, com certeza eu vou morrer. De novo. Mas eu acho que o esquema dele é, tipo, ficar o máximo afastado dele possível. Pra saber quando ele vai atacar e quando ele vai dar rasteira. É, vai ser meio foda, mano. Pior que eu tava com muita pouca vida, velho. O esquema é o seguinte. Eu ficar o máximo afastado possível. E dane-se. E dane-se. Pior que tem hora que eu, sem querer, eu dou slides. É por causa do controle. Se fosse no teclado, seria diferente. Nossa, velho. Ele ia dar muito dano no contato, cara. Não tanto quanto o Alec, mas... Meu Deus do céu. Nossa, cara. Nossa, velho. Eu juro. Vai ser meio foda derrotar o Shadow Man. Ele não dá tanto dano e não é tão rápido o Contato Man. Mas esse é foda de prever. Ah, é. Nossa, velho. Não dá, mano. Quanta vida eu tô. É minha última vida, cara. Olha a vida do bicho. Tá, última tentativa. Se não der, acabou, gente. Se não der, acabou. Ok. Simbora. Outra tentativa. Eu não perdi. Eu só tô com duas vidas, então vamos lá. Tá, só ficar afastado. Só ficar afastado. Ah, mano. É foda, porque eu acho que ele vai dar rasteira, mas ele vai dar o ataque. Eu tenho que ficar muito longe dele. Mas o problema é que o doido se aproxima. Tá. Tá. Tá bom. Tá bom. Nossa, velho. Ele dá... Eu acho que o primeiro golpe é sempre a rasteira, velho. Eu acho que o primeiro golpe é sempre a rasteira. O resto é tudo aleatório. É, pior que eu tô vacilando muito agora, velho. Meu Deus do céu. Mano, ele tá sempre... Ele tá sempre morrendo com pouca vida, velho. É... É foda. É foda. É minha última vida. Ok. Ok. É agora ou nunca. Concentração total. Você pode ter ganhado dessa vez, Shadow Man. Mas eu vou treinar. Eu vou treinar pra te derrotar. Eu voltarei, Shadow Man. Eu sempre volto. Ouviu? Eu sempre volto. Eu sempre volto. Eu sempre volto.